Olá, eu sou Gustavo Balfadili, médico oftalmologista. Se você está recebendo esse vídeo no seu WhatsApp, é porque você provavelmente tem uma cirurgia marcada comigo, uma cirurgia de retirada do pterígio, uma exerese do pterígio. Provavelmente através da moderna cirurgia de transplante autólogo de conjuntiva, sem a necessidade de uso de suturas cirúrgicas, como a utilização da cola biológica. Ou, se você ainda está nos preparativos e com dúvidas no período de pós-operatório da cirurgia de pterígio, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. O pterígio é uma degeneração fibrovascular na parte branca dos olhos, faz com que haja um crescimento desse pterígio. Nos casos em que esse pterígio cresce, não só na parte da conjuntiva, mas em cima da córnea, e colocando em risco a visão do paciente, é indicada a retirada desse pterígio para fazer e evitar, porque esse paciente perca a visão. As causas de origem do pterígio são a genética e a exposição excessiva ao sol, sem a devida proteção dos raios ultravioletas, por exemplo, com a utilização de um óculos de sol de qualidade. O pterígio faz com que o paciente tenha muito desconforto, vermelhidão nos olhos, lacrimejamento. Vale lembrar que quando o pterígio ocorre de forma muito aumentada, a lágrima não consegue se espalhar de forma adequada nos olhos. Isso faz com que esse paciente tenha muito ressecamento, desconforto, e também piore a sua qualidade de visão. Quando o pterígio cresce muito, isso pode colocar em risco a visão desse paciente, fazendo com que crie uma cicatriz embaixo do pterígio e também consiga tampar o eixo de visão. Nesse momento, a gente precisa indicar a cirurgia de retirada do pterígio para fazer com que o paciente não perca a visão. O médico ou oftalmologista especializado nessa técnica cirúrgica vai ser o profissional mais indicado para poder te orientar e dizer se você precisa ou não operar o pterígio nesse momento. Nessa cirurgia de retirada do pterígio, através de uso de um bisturi, consegue retirar o pterígio. E nessa área desnuda, conseguimos colocar uma membrana transparente, que é a membrana de conjuntiva da parte superior do olho do próprio paciente, no local da conjuntiva onde foi retirado o pterígio. Isso se deve para evitar que esse paciente tenha o retorno de um novo pterígio, ou seja, uma recidiva do problema do pterígio. E essa membrana de conjuntiva pode ser colocada ali e fixada através de quatro pontos cirúrgicos, ou então, da moderna técnica de transplante autólogo de conjuntiva com a utilização de uma cola biológica. E aí, dessa forma, não vai haver necessidade de suturas cirúrgicas. Nessa técnica com a utilização de cola biológica, a recuperação é muito rápida. Em torno de sete dias, o paciente geralmente já consegue voltar às suas atividades de trabalho. Obviamente, vai depender do trabalho dessa pessoa, se ele não vai estar exposto a muita sujeira, a muita poeira, poluição. Mas se ele fizer, por exemplo, um trabalho no computador, ele já vai conseguir voltar em torno de sete dias. Nesse período de recuperação, basicamente, ele vai pingar colírios. Na minha prática diária, eu geralmente indico a cirurgia de retirada de pterígio com a técnica de transplante autólogo de conjuntiva, com a utilização de uma cola biológica. Eu vou citar aqui cinco motivos para essa técnica ser indicada por mim. A cirurgia se torna mais rápida e com menor sangramento. Diminui muito a dor e a sensação de corpo estranho no período de pós-operatório. E diminui também o risco de abscessos e granulomas, já que não há suturas cirúrgicas. Então, esses problemas que geralmente estão relacionados às linhas e suturas cirúrgicas, não vão acontecer na retirada de pterígio com a utilização de uma cola biológica. E também elimina a necessidade de retirada da sutura cirúrgica. Vale lembrar que muitos pacientes têm desconforto, não têm dor, mas têm muito receio de retirar as suturas cirúrgicas no próprio consultório do médico oftalmologista. Então, eu, me colocando no lugar do paciente, eu entendo essa preocupação. E quando eu faço a cirurgia de pterígio com a utilização de cola biológica, não tem mais a necessidade de retirar ponto, porque não tem nenhum ponto para ser retirado. Isso faz com que o conforto e também a parte psicológica do paciente fique muito melhor e a recuperação dele fique muito mais adequada. A mensagem importante aqui é se proteja do sol no seu período de pós-operatório. Lembre-se, não só a questão genética está relacionada ao pterígio, mas também a exposição do sol sem a devida proteção com óculos de sol. Então, se você for caminhar, se expor ao sol, utilize um óculos de sol. Nesse vídeo, eu vou falar algumas orientações sobre a cirurgia de retirada de pterígio. Essas são as minhas orientações, as orientações do Dr. Gustavo Bonfadini. Isso não quer dizer que as orientações de outros colegas não estejam igualmente corretas, mas vale lembrar que se você for fazer a cirurgia de pterígio comigo, é por isso que eu criei esse vídeo. Assista até o final. Se houver dúvidas, anote as suas dúvidas e as suas perguntas. Eu vou ter o maior prazer em esclarecê-las para a gente poder fazer com que o seu período de pós-operatório seja o melhor possível e o mais rápido também. Número 1. Verifique o local e a hora que você vai fazer o seu retorno comigo da sua cirurgia de recuperação da retirada de pterígio. Nesse dia, eu vou verificar como está a inflamação do seu olho e como está o enxerto, onde está aquela área de retirada do pterígio e onde a gente fez o transplante autólogo de conjuntiva, se está tudo bem. Número 2. É importante que você faça um repouso no seu período de pós-operatório. Essa é uma cirurgia que permite que o paciente consiga olhar o celular, o computador, logo depois da cirurgia. Mas, se você puder fazer um repouso, isso é bom. Além disso, evite sair à rua no período de 5 a 7 dias. Se for algo muito importante, vá. Mas se você puder evitar, porque você pode, por exemplo, saindo na rua pegar uma conjuntivite. Então, fique um pouquinho mais em casa, pelo menos no período de 7 dias do pós-operatório da sua cirurgia de retirada de pterígio. Se você sair da cirurgia de retirada de pterígio com o tampão no olho, significa que foi feita uma anestesia, tipo local, por exemplo, com um bloqueio. E aí, seu olho não vai estar piscando. Então, é importante que você deixe esse tampão até o dia seguinte. Logo ao acordar, de manhã, você vai retirar esse tampão e vai começar a pingar os colírios que foram prescritos na sua receita médica que foi entregue para você e para a sua família. Agora, se você sair da sua cirurgia de retirada de pterígio e não estiver com o tampão no olho, isso significa que você já deve começar a pingar os colírios nesse mesmo dia. Fique tranquilo. No dia da sua cirurgia, eu vou te orientar em relação a que tipo de anestesia foi feito e como você deve proceder com a utilização dos colírios no período de pós-operatório. Lembre-se de lavar as mãos sempre que você for manusear e pingar os colírios nos seus olhos. Se você nunca pingou colírios nos olhos, aqui vão algumas orientações que podem te ajudar nesse momento de pós-operatório e para pingar de forma adequada os colírios nos seus olhos. O reflexo natural ao pingar colírios no olho é de piscar. O uso do colírio vai ser efetivo se a gota cair na parte da superfície dos olhos ou então na parte rosada, no canto do olho. Se por acaso o colírio cair na parte externa dos cílios ou então na parte das pálpebras, é importante que você pingue novamente o colírio e certifique-se que esse colírio caiu na parte da superfície do olho. Se for preciso, utilize um lenço de papel. Não utilize um lenço de pano, por exemplo, que pode contaminar e isso passar para os seus olhos. No lenço de papel, você vai utilizar e vai descartar. Número 3. O olho só cabe uma gota. Se você pingar um colírio nos olhos, espere pelo menos 10 minutos para pingar outro tipo de colírio. Exemplo, você pingou um antipiótico colírio, espere 10 minutos e depois pingue, por exemplo, um colírio de inflamatório. Não pingue todos os colírios ao mesmo tempo, porque senão não vai dar tempo de absorver a medicação. Lembre-se, você só precisa pingar colírio durante o dia. Não precisa acordar de madrugada para pingar nenhum colírio. Pingue os colírios de forma adequada, conforme está na sua receita médica. Não estenda o uso dos colírios por um tempo maior do que foi prescrito. E utilize da mesma forma que eu orientei. Isso vai fazer com que você tenha uma rápida recuperação e que não tenha nenhum problema no seu período de pós-operatório. Número 5. Retorne às consultas médicas comigo conforme a minha orientação. Não esqueça de ir a nenhum retorno da sua cirurgia de retirada de pterígio. Isso faz com que não só a cirurgia seja eficiente, mas o período de pós-operatório e acompanhamento dessa recuperação também seja muito melhor. Número 6. Evite atividades físicas intensas, pelo menos por um período de duas semanas, de pós-operatório da sua cirurgia de retirada de pterígio. Número 7. Vale lembrar que a cirurgia de pterígio é uma cirurgia realizada na parte superficial do olho. E esse transplante autólogo de conjuntiva, utilizando cola biológica, ele é feito através de uma cola. E isso faz com que você não pode coçar os olhos e também evitar, por exemplo, mergulhar em águas que podem estar potencialmente contaminadas. Por exemplo, água de mar, água de rio e até mesmo piscina, por exemplo. Então evite essas questões no período de quatro semanas e também não coce os seus olhos. Número 8. É muito comum que na cirurgia de retirada de pterígio, o paciente tenha aversão à luz, fotofobia, porque houve a retirada do pterígio em cima da córnea. Isso vai fazer com que haja um pouco de inflamação, o paciente vai ter lacrimejamento. Mas é importante você utilizar um óculos de sol quando você for na rua, por exemplo. Vai proteger do sol e ao mesmo tempo do vento e vai fazer com que os seus olhos fiquem protegidos. Pelo menos nesse período de pós-operatório que eu vou orientar você. Número 9. É terminantemente proibido coçar os olhos. Essa cirurgia de retirada de pterígio sem suturas cirúrgicas, ela é muito eficiente e faz com que o paciente tenha uma recuperação muito rápida. Mas a gente precisa seguir essa orientação. Você não pode coçar os olhos. Se você coçar os olhos, você pode colocar toda a cirurgia de colocação daquele transplante autólogo de conjuntiva aonde estava o pterígio a perder. Então, nesse período de pós-operatório, é importante que você siga essas orientações. E essa é uma muito importante. Não coça os seus olhos. E número 10. Nunca omita nenhuma informação do seu período de pós-operatório. Eu, como seu médico oftalmologista, preciso saber se alguma coisa diferente aconteceu. Se você está com dor, desconforto, algum sintoma que não é normal no seu período de pós-operatório. A visão é o sentido mais importante do ser humano. Cuide bem dos seus olhos. Conte comigo nessa jornada, para a sua recuperação visual. E mais importante, para a sua recuperação de qualidade de vida. E se após estas recomendações ainda houver dúvidas, fique à vontade para me enviar uma mensagem que eu irei lhe responder. Um forte abraço e até breve!